Novas invasões, movimentos sociais entram em prédios do governo deixando rastro de depredação. Direto da China, cobertura do último dia de reuniões do G20. O presidente Temer já embarcou de volta e chega para o tradicional 7 de setembro. Propinem fundos de pensão. A Polícia Federal mira nomes da Lava Jato e Irmãos Batista, que controlam a maior rede de frigoríficos do país. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Banco de Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. E olha, invasão nos prédios do Ministério do Planejamento e do INCRA. A polícia contabilizou 500 manifestantes. Eles pedem reforma agrária e a continuidade de programas sociais. Como das outras vezes, houve quebra-quebra. Os manifestantes estão acampados no estacionamento entre o Ministério do Planejamento e o da Educação. Chegaram cedo e ocuparam a sede do Ministério do Planejamento. O vidro da porta principal foi quebrado. Com faixas, cartazes, mensagens escritas no chão, pichações, bonés e camisetas de movimentos rurais, o grupo reivindica a reforma agrária e a não paralisação de políticas sociais. Os líderes dos movimentos rurais contabilizam a presença de cerca de 3 mil pessoas acampadas aqui. E prevêem a chegada de mais manifestantes de todo o Brasil para participar do protesto que não tem dia e nem hora para acabar. Os funcionários do Ministério do Planejamento não puderam trabalhar nesta segunda-feira, de uma semana que já vai ser curta, por causa do feriado de 7 de setembro. Eles comentando entre eles, falaram que não saiam antes de quarta, né? Então a gente fica aguardando e ver como é que vai ficar. Mais uma vez, Cláudio Humberto, modus operandi da manifestação é o mesmo. É, o vandalismo, né? A invasão, o vandalismo, a depredação. E mais uma vez, tudo indica que ninguém vai pagar o pato por isso. Nós é que vamos pagar o conserto. Nós, os otários dos contribuintes que ficamos à mercê desse tipo de coisa. Esse grupo invade com violência para pedir o que está em curso, o que já existe, o que não foi alterado, continua tudo igual, né? O presidente Michel Temer já avisou mais de uma vez a decisão, a intenção de manter e até aumentar, como já aumentou, os programas sociais do governo. Portanto, é tudo uma mentira. Na verdade, são pessoas que, como eles ficam tanto quanto envergonhados de defenderem os ladrões que alguns até já estão presos do governo passado, aí inventam essa história aí de reforma agrária, de programas sociais, outros falam golpe, outros falam eleição direta já, como se no Brasil não existisse eleição direta. Enfim, coisas assim, que é exatamente para escapar da discussão do principal, a roubalheira iniciada no governo Lula e que foi descoberta há dois anos na Operação Lava Jato em pleno governo Dilma. E o presidente Michel Temer já embaracou de volta para o Brasil. Ele estava na China participando da reunião do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. Nosso enviado especial, Vitor Boiadian, tem informações sobre o último dia do presidente no continente asiático. Aqui na China nós vamos entrando nos momentos finais dessa reunião de 2016, da cúpula do G20, o grupo que reúne representantes das maiores economias do mundo. O presidente Michel Temer falou de desenvolvimento inclusivo, disse que as iniciativas do Brasil devem passar por uma reforma no sistema econômico brasileiro para a criação de empregos, o que ele acredita ser uma das formas de desenvolvimento inclusivo. Ele também pediu mais abertura no sistema de comércio, principalmente para os produtos agrícolas, que segundo o presidente Michel Temer, é o principal produto oferecido pelas nações em desenvolvimento, que poderia, portanto, beneficiar esse esforço mundial por um desenvolvimento inclusivo. O presidente Michel Temer aproveitou entre uma conversa e outra, entre uma dessas rodadas de conversa e outra, para se encontrar com líderes de outros países. Hoje ele se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Nesse encontro ele ofereceu oportunidades de investimento do Japão no Brasil, especialmente na questão da infraestrutura, e recebeu o convite do primeiro-ministro para uma visita oficial lá no Japão. Além disso, Temer se encontrou com os primeiros ministros da Itália e da Espanha. O G20 termina logo mais com uma declaração conjunta ratificada pelos países do G20, uma mensagem conjunta, que é basicamente um entendimento desses países para o que será prioridade para o próximo ano e que precisará, claro, ser revisto na próxima reunião do G20 em 2017. Por enquanto, essas são as informações aqui em Hangzhou, na China. Vitor Boiagia acompanhando todos os detalhes da viagem. Na volta, Cláudio Humberto Temer tem muitos trabalhos pela frente. E muitos problemas também, né? Tem muitos problemas para resolver, mas participa do desfile do dia 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Ele veio embora com sua comitiva, mas permaneceu na China, no continente asiático, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele que tinha chegado na China antes do presidente, permanece no continente exatamente na prospecção de negócios para o Brasil. Tudo no sentido de promover ainda mais as exportações brasileiras, de modo a equilibrar as nossas contas externas. Temer chega a tempo do tradicional desfile de 7 de setembro. O primeiro dele como presidente da República. 1.500 policiais militares vão reforçar a segurança da esplanada dos ministérios. Entre os pontos estratégicos estão a plataforma superior da rodoviária do plano piloto e a Praça dos Três Poderes. O público vai ser revistado na altura da rodoviária e nas entradas laterais dos ministérios. Estão proibidos objetos cortantes, hastes de bandeira, também máscaras e fogos de artifício. Atenção motorista, os dois sentidos da esplanada ficam interditados a partir das 10 da noite de amanhã até as 2 da tarde de quarta-feira. A dica para quem for de carro é parar no estacionamento ou nos restacionamentos dos anexos dos ministérios na plataforma superior da rodoviária ou nos setores de autarquia sul e também no setor de autarquia norte. E a Polícia Federal investiga esquema de corrupção em fundos de pensão e mira nomes conhecidos do noticiário. O empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS e que já cumpre pena na Lava Jato, está entre os detidos. Os irmãos Wesley e Wesley Batista, da rede JBS e da marca Friboi, também estão entre os alvos. Renata Dourado traz a mais informações, acompanha tudo ao vivo essa operação que mexeu com a manhã, né Renata? Boa tarde. Agitou a segunda-feira, né Rodrigo? Muito boa tarde para você, Cláudio Humberto. Uma excelente segunda-feira para todos que nos acompanham. Para você ter uma ideia, mais de 500 policiais cumprem aí 127 mandados, vários mandados de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva em oito estados e também aqui no Distrito Federal. Então, o que a polícia está investigando? Também uma outra informação para a gente ter uma ideia aí da quantia, dos valores. A Justiça também mandou bloquear 8 bilhões de reais que estavam em mais de 100 contas de pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Só que no Distrito Federal são mais de 31 mandados, nós temos imagens aí desses mandados, dessas operações. Então, a investigação, Rodrigo, começou com a análise de prejuízos bilionários em fundos de pensão de trabalhadores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras e também dos Correios. Então, como é que esse prejuízo aconteceu, exatamente o que está sendo investigado? Esses fundos de pensão faziam aplicações em empresas, só que os valores desses ativos das empresas eram superestimados. Um exemplo que a gente dá aqui para que as pessoas possam compreender é como se fosse uma obra superfaturada. Então, o valor é X, coloca-se um valor muito acima e o restante desse dinheiro, boa parte aí, é exatamente desviado. Então, era isso que estava acontecendo com os fundos de pensão desses trabalhadores. Ao todo, 40 pessoas neste primeiro momento, né? A gente sabe que, com certeza, deve desmembrar aí outras informações virão, porque foram apreendidos muitos computadores, laptops, documentos, que com certeza, possivelmente, outros nomes também vão aparecer. Então, entre as pessoas aí, são 40 pessoas nessa etapa que foram alvos. Então, você tem aí o Léo Pinheiro, que é o ex-presidente da OAS. Ele já prestou o depoimento em São Paulo, no entanto, ele foi mandado para Curitiba a mando do juiz Sérgio Moro. Por quê? Porque ele cumpria pena em prisão domiciliar por conta da Lava Jato. Então, depois dessa descoberta aí, agora sim, ele vai, de fato, cumprir pena na cadeia. Os irmãos aí, donos da Friboi, também são alvos de investigação. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele que, por sinal, está preso também por conta da Lava Jato, mas aí a polícia foi lá, pegou vários documentos também. Então, é isso, Rodrigo. Com base nesses documentos aí, a polícia vai se inteirar, vai se aprofundar mais nesse esquema aí de prejuízo bilionário, como a gente disse, com relação aí a esses funcionários. Nós temos aqui algumas notas, por exemplo, a FUNCEF, que é da Caixa Econômica, disse que o fundo de pensão da Caixa afirmou que possui aí rigorosos padrões éticos, né, de todos esses investimentos e que estão à disposição da polícia, da justiça, para prestar as informações. Outra que também mandou nota foi a Postales, que é dos Correios, disse também que está à disposição da polícia, exatamente para prestar aí esclarecimentos. Mas é o que a gente está falando, Rodrigo. Essa é uma etapa dessa operação, né? Possivelmente virão outras etapas, nomes aí, outros nomes devem surgir também, porque é um esquema que desviou aí bilhões, bilhões de reais do fundo de pensão desses trabalhadores e com certeza vai continuar aí, Rodrigo. Obrigado, Renata, acompanhando todos os detalhes. Essa é uma informação que a gente trazia já há algum tempo aqui no programa. É, exatamente. A gente trata desse assunto já há um certo tempo. Olha, são esses escândalos aí, há uma suspeita de, no mínimo, 8 bilhões de reais em desvios. O jornal O Globo já dá uma estimativa de 50 bilhões de reais. Foram apreendidos bens móveis, imóveis, foram bloqueados e apreendidos aviões. Enfim, a operação, de fato, é muito grande, é mais um escândalo de corrupção da era PT no governo. De alguma maneira, as investigações, segundo eu estou informado, vai chegar mais cedo ou mais tarde no ex-presidente Lula, porque muitos desses investimentos que os investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público consideraram investimentos temerários foram determinados por ele, inclusive nas empresas de alguns desses empresários que foram hoje conduzidos sob vara para depor. E a seguir, a máfia das próteses continua sob investigação. A polícia acredita que o esquema ainda não foi completamente desmontado. Boa noite, Cidade. Volta já.